Ô testo, ô testo, segura a onda pai, segura a onda que já tá feio Ô testo, ô testa, segura pai, segura, dá uma segurada, o bagulho tá feio já, você vai meter uma dessa Vamos lá rapaziada, primeiro, eu não tô aqui pra defender a torcida do Botafogo Eu não sou botafoguense, todo mundo que conhece o trampo já sabe, sou corintiano e tal Mas assim, eu tô aqui pra falar sobre futebol e não tem como eu deixar passar o que aconteceu com o Botafogo Já fiz um vídeo sobre isso, mas preciso reforçar, porque agora tarde saiu uma notícia aí que o Botafogo Que o John Textor, né, o dono da SAF aí, etc, tá montando aí um relatório, sei lá com o nome exato disso daí Pra provar que o Botafogo está sendo prejudicado no Campeonato Brasileiro O Palmeiras foi favorecido, enfim, o homem tá nervoso, hein, vamos conversar sobre isso, tá rapaziada Já aproveitando falar de Botafogo, de Palmeiras, Campeonato Brasileiro Amanhã, quarta-feira, a última rodada do Campeonato Nacional Fixado primeiro comentário, link na descrição está o link da 1xbet Última oportunidade pra você era apostar na última rodada do Campeonato Brasileiro Aí, o Palmeiras realmente vai ser o... o Palmeiras já é campeão, né, gente Palmeiras vai vencer o Cruzeiro em Minas, o Galo vence, o Botafogo vence... O Botafogo vence na mesma frase Tá difícil, né, rapaziada, tá difícil Então aposte na 1xbet, lembrando, perinal na sua tela, você colocando como cupom Você dobra o seu primeiro depósito até R$1.500,00, tá? É... saiu no GE Dono da SAF do Botafogo, John Textor, acredita que em manipulação de resultados E vai à justiça comum Resumidamente, o que aconteceu? Ele já tinha dado uma declaração sobre isso, né Não, o Botafogo está sendo prejudicado, estão metendo a mão no Botafogo, etc E aí a CBF já o puniu, já... né Como o André Rizek, a matéria é do André Rizek, ele que traz esse relatório pra nós O André Rizek até fala A CBF foi lá e trucou o John Textor Falou, ah, então você tá falando que a gente tá manipulando, tal Então toma a punição aí E o John Textor pediu 6 O John Textor... O John Textor pediu 6 Ah é? Então eu vou mostrar pra vocês que eu tô correto E aí ele contratou aí uma empresa, né Uma empresa... deixa eu ver se eu tenho o nome aqui O relator da Good Game Good Game é o nome da empresa, né Fala de lances que prejudicaram o Botafogo não só nesse campeonato Como também no campeonato do ano passado E segundo ele foram cruciais para o Botafogo não ser o campeão nacional Segundo o estudo, né Contratado pelo Textor O Botafogo perdeu 21 pontos Ou melhor, melhor Os erros que prejudicaram o Botafogo Daria uma margem de vantagem em relação ao Palmeiras de 21 pontos O Botafogo teria 21 pontos a mais que o Palmeiras Isso dando a entender o Botafogo foi prejudicado em alguns jogos E o Palmeiras foi favorecido em outros, né E aí dá uma diferença aí Daria uma diferença de 21 pontos Muito provavelmente deve estar falando da expulsão do Adriel Som no jogo contra o Palmeiras Deve ter muita... enfim É... o que eu tenho para falar para vocês Eu não tive acesso ao relatório e tal O que eu venho falar, repito Eu não estou aqui para... para... Como posso dizer? Para defender a torcida do Botafogo É que eu sempre falo que eu tenho um carinho pelo Botafogo E alguns botafoguenses me chamaram no Instagram Até agradecendo, né Falou assim, o Perinão Pô, muito obrigado por você ter esse carinho com nós Nesse momento tão difícil e tal E assim, eu sou um cara que tem muita empatia Então eu me coloco no torcedor Porque o corintiano hoje em dia ele não pode falar muita coisa Inclusive, agora acabando o campeonato Tem muito assunto, tem muito vídeo do Corinthians Vai ter um vídeo do Cássio Que eu vou dar minha opinião sobre o Cássio Tem muita coisa legal que eu vou comentar daqui para frente Não só do Corinthians, mas também do Palmeiras, Botafogo Mas então, voltando ao raciocínio Muito legal que você fala do Botafogo Você tem esse carinho Porque eu tenho esse... de me colocar no lugar do torcedor O que fizeram, o que esses atletas fizeram com a torcida do Botafogo, cara Porque assim... Pô, os caras abrem uma margem Os caras estão jogando bem É normal oscilar? É normal O Corinthians 17 fez algo muito parecido Abre uma vantagem espetacular E aí começa a oscilar Só que o Corinthians... O oscilar do Corinthians O oscilar, propriamente a palavra É o que? Vai lá, perde um, ganha outro Empata um, perde dois, ganha um Ele oscila Ele oscila O Botafogo, ele não oscila O Botafogo é queda livre Não é aquele que perde três, ganha um Perde cinco, ganha um Não, o Botafogo só perde O Botafogo só empata O Botafogo só causa estresse na sua torcida São resultados, assim, empates no final do jogo São resultados, assim, o próprio 4x3 contra o Palmeiras A torcida do Botafogo não merece isso Nenhuma torcida do mundo Nem a torcida do Palmeiras Que eu brinco com os caras Que eu encho o saco dos caras aí Nenhuma torcida do mundo merece O que o Botafogo fez com a sua torcida E aí, pra ficar mais feio ainda Que a situação já tá crítica A situação já tá caótica O John Texter vem e mete essa Não, porque nós fomos roubados Acredito que tenha um jogo ou outro Que o Botafogo foi prejudicado Sem dúvida tem Assim como tem um jogo ou outro Que o Botafogo foi favorecido Eu sou da seguinte opinião Eu já falei em vários vídeos Eu falo muito dos vídeos do Corinthians Do pós-jogos do Corinthians Que são os jogos que eu assisto O Corinthians já foi favorecido Vamos pegar dois exemplos Contra o Grêmio Corinthians e Grêmio Pra torcida do Grêmio Corinthians e Grêmio Primeiro jogo, Neuquimica Arena Pênalti claríssimo Do Iroberto no final do jogo Não dado pelo árbitro Poderia ter perdido o pênalti Poderia, mas poderia ter feito O Grêmio venceria por 5x4 Grêmio e Corinthians Jogo da volta Jogo do segundo turno Lá na arena do Grêmio Que é 5, 6 minutos de jogo Pênalti claríssimo Em cima de Matheus Bidu Não marcado a favor do Corinthians Poderia ter causado Até uma expulsão Do atleta do Grêmio O Corinthians poderia ter feito O gol Como poderia não ter feito O placar Foi 1x0 pro Corinthians Mas e se não fosse? E se o Grêmio vencesse Aquele jogo? Esse pênalti Poderia ter mudado A história do jogo Ou seja O Corinthians foi prejudicado O Grêmio foi ajudado O Grêmio foi prejudicado O Corinthians ajudado Será que eu falei certo? Deu uma confundida aí Mas o time que é ajudado É prejudicado Na rodada seguinte E eu sou da opinião Que não tem um complô Assim não Vamos favorecer o Palmeiras Vamos favorecer o Goiás Vamos favorecer o Cuiabá Não Eu não acredito que tenha Um complô Pra favorecer tal equipe Eu acredito que a arbitragem Seja ruim E eu sempre gosto também De comentar Da Premier League A arbitragem brasileira é ruim A arbitragem inglesa é ruim Eu acompanho o Premier League Lá os caras são tão ruins quanto Então não adianta falar Ah, se profissionalizar Os caras no Brasil Vão parar de errar Não vão Não vão parar de errar Na Inglaterra eles são Profissionalizados Eles tem o salário de árbitro Eles trabalham só com isso E eles erram até mais Que no Brasil Eu sei porque eu acompanho Premier League, rapaziada E lá tem VAR Tem tudo E os caras lá também Eles fazem uns erros Assim Que não dá pra acreditar Então eu acredito Trazendo de volta aqui Pro raciocínio do Botafogo Não é que o Botafogo Foi prejudicado O Botafogo foi prejudicado Foi ajudado Como o Palmeiras foi prejudicado Como o Palmeiras foi ajudado Como todos os times da Serie A Foram prejudicados E ajudados É só você puxar aí, cara Sempre Num jogo eu venho aqui Do Corinthians E eu falo E eu não tenho rabo preso Eu falo O Corinthians hoje Pô Teve uma mãozinha ali Jogo seguinte Hoje meteram a mão no Corinthians Assim como foi Aconteceu com o Botafogo Não acho que É motivo pra fazer Um relatório Um estudo Que fizeram um complô Contra o Botafogo Tiraram o título do Botafogo Quem tirou o título do Botafogo Foram os seus jogadores Foram os seus jogadores Que fizeram esse papelão Pra torcida O Botafogo vai ser zoado Eternamente Pelo que fez esse ano Se o Botafogo Entra esse ano E briga pra não cair Até a última rodada Ninguém ia lembrar Ah, fica na primeira divisão E segue o jogo Só que do jeito Que aconteceu O Botafogo Abriu aquela vantagem E depois vocês perderem Tá ridículo O que vocês estão fazendo Porque vocês não estão Perdendo do Flamengo Do Palmeiras Do Red Bull O jogo seguido Vocês estão deixando Escapar ponto Contra o América Contra o Goiás Vocês perderam o Cuiabá Se eu não me engano Vocês perderam em casa Vocês tomaram o gol Do Santos no final do jogo Vocês tomaram o gol Do Coritiba Rebaixado no último segundo Vocês já fizeram O gol nos acréscimos E no último milésimo Vocês tomaram o gol Então é uma sequência De vergonha Que vocês jogadores Estão fazendo A sua torcida passar Não precisa de mais essa Textor Não precisa A ideia entra aquela Que a rapaziada Lá no Rio Brinca muito O Chororô Aqui em São Paulo A galera nem fala muito disso Porque o Botafogo Não é rival de ninguém aqui Mas lá a galera Brinca muito Porque o Chororô Não sei o que tem Eu lembro que acho que O Souza Caveirão Fez o Chororô Lá Dos anos 2005 2007 Meados lá Agora vocês Textor Textor Tá feio Tá feio Os caras Dois, três Torcedores Me chamaram Falaram a mesma coisa Que eu tô falando pra vocês Tá feio Para Já fomos humilhados Palavra dos caras Não sou nem o que eu tô falando Palavra dos caras Já fomos humilhados Não precisa mais Não precisa mais zoação Para de dar munição Já tá uma bosta Já tá feio Já tá ridículo O que vocês fizeram Com a sua torcida Para de dar munição Aceita É difícil aceitar Eu sei Até agora eu não aceitei Eu que nem sou potafoguense Mas não adianta Textor Vocês perderam no campo Vocês perderam por ser Vigoice Por ruindade de vocês Por vocês não terem psicológico Vocês não perderam Por causa do árbitro Fica a lição Se vocês vão aprender Eu não sei Porque Vocês aprenderem Essa lição Desse campeonato Cara Nunca na minha vida Eu tenho 33 anos Eu nunca vi isso Na minha vida Não é nem no campeonato brasileiro Campeonato paulista Na Premier League Eu nunca vi Teve as pipocadas Do Arsenal Teve do Palmeiras Lá em 2009 Teve umas pipocadas Loucas Mas igual do Botafogo Esse ano Eu nunca vi Na minha vida E eu acho que Eu nunca vou ver de novo Talvez aqui 100 anos Surja Mas eu não vou estar vivo Então Para Para em nome da torcida Do Botafogo Os caras tão putaço O negócio tá feio Para Que vai ficar pior Só aceita Aceita por cada campeão De novo Eu também não Eu tá difícil aceitar Mas eu tenho que aceitar Fazer o que? Os caras ganharam de novo E aí E aí